Olá, bom dia! A presidenta Dilma Rousseff participa nesta terça-feira em Havana, Cuba, da segunda cúpula da comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC. A cúpula terá como tema a luta contra a fome, a pobreza e as desigualdades na América Latina e também no Caribe. Ao final da cúpula, Cuba vai transferir a presidência pró-tempore da CELAC para a Costa Rica. Em dezembro de 2013, a CELAC completou dois anos de funcionamento. O organismo é o único que reúne todos os países da América Latina e também do Caribe em uma agenda de diálogo político e também de cooperação. O retorno da presidenta Dilma Rousseff ao Brasil está marcado para acontecer às sete horas da noite, ainda desta terça-feira. Leandro Alarcon, direto do Planalto. Leandro Alarcon, direto do Planalto.